Olá, meus amores, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula no canal. Eu me chamo Rebeca. Olha o que eu vou ensinar pra vocês, esse bico de crochê carreira única, fácil e rápido de fazer, tá? Vou ensinar pra vocês passo a passo, espero que vocês gostem. O material que eu utilizei é esse paninho aqui, é um paninho que faz o paninho de prato. Eu comprei aí o metro, que é o famoso pé de galinha, eu compro e faço aí a bainha e faço um pedacinho de pano só de amostra. Mas você já pode fazer direto no seu paninho de prato, uma agulha para crochê 1.75 e uma linha para crochê. Essa linha aqui é da Supremo, tem 500 metros e o tex é 295. E uma tesoura pra você estar fazendo aí esse lindo bico de crochê fácil e rápido de fazer. Espero muito que vocês gostem, se inscreva no canal pra estar me ajudando, deixa aquele like que é muito importante, tá bom? Muito obrigada mesmo, então vamos aqui passo a passo. Bom, gente, pra você começar aí, você vai pegar a pontinha do pano, pode fazer direto no seu paninho de prato também. Vou fazer com essa cor azul. Ó, eu venho aqui, ó, na beiradinha do pano, puxo a linha pra cá e estico até aqui. Agora, eu vou juntar a menor e a maior só pra estar prendendo, ó. Peguei as duas assim, ó, e você puxa. Solta a menor. E aqui, gente, eu vou fazer três correntinhas. Vem aqui em cima, bem nessa pontinha aqui, ó, furei aqui e faço um pontinho baixo. Puxei pra cá, puxei as duas laçadinhas. E aqui, eu faço mais três correntinhas. Agora, você vai vir em cima do ponto baixo onde você fez, puxa a linha pra cá e faz mais um ponto baixo. Vamos fazer assim. Ó, acabou de fazer esse quadradinho aqui, você vai subir cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vira do lado avesso. Agora, vem em cima do pontinho baixo, ó, que eu fiz, ó. Bem aqui, puxa pra cá e faz outro ponto baixo. Vai ficar essa argolinha aqui, ó. Agora, você vira para o seu lado novamente. Aqui, gente, você vai subir três correntinhas. Você vai dar uma laçada na agulha, vem aqui dentro dessa argola de cinco correntinhas que eu fiz, puxa pra cá, vai fazer um ponto alto, ó. Puxa dois e mais dois. Esse aqui é o ponto alto. Vamos fazer sete pontos altos dentro dessa argolinha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Vamos no mesmo espaço das cinco correntinhas. E o oitavo ponto alto, nós vamos fazer bem aqui, ó. Dar uma laçada, vem aqui por detrás dessas correntinhas aqui, ó. Você puxa ela pra cá e faz um ponto alto. Prontinho, gente. Fazendo, ficando assim, ó. Vamos pular para o próximo, que é bem facinho, ó. No começo, às vezes, você fica um pouco meio perdida, mas depois vai fazendo, vai se encontrando direitinho. Ó, você vai medir mais ou menos um espaço de um centímetro e meio. Puxa a linha pra cá e vai fazer um pontinho embaixo, ficando assim. Sobe três correntinhas. Vamos fazer um quadradinho aqui, ó. Vem na frente. Vai medir uns centímetros e meio também. E puxa fazendo um quadradinho, ó. Igual fiz aqui, ó. Aqui. Agora aqui, após feito esse quadradinho, você vai subir. Cinco correntinhas. Vira do lado avesso. Agora aqui, ó. Tá vendo? Em cima desse ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo. Tá? Ficando essa argolinha aqui. Vira novamente para o seu lado. E aqui, vamos fazer igual fiz aqui. Sobe três correntinhas primeiro. Vem aqui dentro. Vamos trabalhar com sete pontos altos. Tudo dentro do mesmo espaço. Se inscreva no canal, gente, pra estar me ajudando. Deixa aquele like também. Que isso daí... Que toda vez que você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é bom. E pode passar mais pra... É mais pra pessoas aí. Ó. Aqui eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Falta o último. E sete pontos altos no mesmo espaço. O oitavo, agora nós vamos fazer lá na pontinha, ó. Vem embaixo aqui dessas correntinhas, ó. Puxa pra cá e faz o oitavo ponto alto aqui. Certo? Agora, só pular para o próximo. Ó. Você vai medir um espaço de um centímetro e meio. Colocou a agulha aqui e faz um ponto baixo. Puxa pra cá e faz um pontinho baixo. Sobe três correntinhas. E vamos fazer um quadradinho aqui, ó. Vem na frente e faz mais um ponto baixo. Após ter feito esse quadradinho aqui, vamos subir cinco correntinhas. Vira do lado avesso. Vamos lá. Sempre vamos ter que trabalhar assim, do lado avesso também. Em cima desse ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo. Ficou essa argolinha aqui? Você vira novamente. Sobe aqui três correntinhas. E aqui dentro, vamos fazer mais sete pontos altos. Igual eu fiz aqui, ó. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontinhos altos. Tudo dentro do mesmo espaço. E o oitavo, você vai colocar, quando chegar aqui no oito, vai colocar por detrás desses pontinhos aqui, ó. Pra estar fechando e pulando para o próximo. Prontinho? Vê se o seu tá assim, ó. Que gracinha, gente. Vou fazer mais uma vez aqui pra você estar me acompanhando. Ó. Vem na frente. Primeiro, vai fazer... Vai medir o espaço de um centímetro e meio. E vai fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Vamos fazer um quadradinho aqui primeiro, ó. Vai na frente. E faz mais um ponto baixo. Após ter feito esse quadradinho aqui, você vai subir. Cinco correntinhas. Vira do lado avesso. E aqui, gente, em cima do ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo. Ficou essa argolinha aqui? Vira para o outro lado. Sobe aqui. Três correntinhas. E aqui dentro, você vai fazer igual eu fiz aqui. Sete pontos altos aqui no meio. E na pontinha, um oitavo ponto alto. Igual eu fiz aqui, tá? Qualquer coisa, você volta o vídeo até aqui, onde eu fiz essas três correntinhas. E me acompanha aí, passo a passo. Eu vou fazer assim, até lá no finalzinho. Com os pontinhos altos aqui. Só falta esse espaço. Mas, se seu paninho for maior, você vai dando sequência aí, tá? Deixa eu acabar de finalizar aqui. Já volto pra gente estar terminando aí o nosso trabalho. O nosso bico de crochê simples e fácil de fazer. Olha, pessoal, voltei aqui. Olha só que gracinha que está ficando. Aí, eu vou terminar no finalzinho aqui com vocês. Faltou só esse espaço aqui pra estar finalizando. Dá pra gente fazer mais um desse daqui, ó. Ó, o que que você vai fazer? O oitavo. Fiz o oitavo aqui no último ponto com ponto alto. Eu venho aqui mais na frente, vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Ó, eu tô fazendo passo a passo aqui o final pra você estar pegando. Vem aqui na pontinha do pano, ó. Ó, faço um ponto baixo. Aí, formou aí como fosse um quadradinho aqui. Igual fizemos lá atrás, ó. Esse quadradinho, vamos fazer cinco correntinhas. É bom explicar bem direitinho pra você que é iniciante conseguir pegar. Você vai virar do lado avesso aqui, vai vir em cima do ponto baixo e vai fazer um ponto baixo. Ficou essa argolinha? Você vai virar novamente, sobe três correntinhas, dou uma laçadinha aqui. E aqui dentro, você vai completar com mais sete pontos altos duplos, igual fiz lá atrás, gente. Tá vendo? É bem fácil. Você que está começando agora, se caso errar, desmancha, faz de novo, tá? Que o crochê, gente, ele, você vai fazendo ele com calma, pra dar certo os seus pontinhos, ficar bem bonito. Ó, aqui eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos fechar o sete aqui dentro. E o oitavo, você vai vir aqui por detrás desse pontinho. Vai fechar com um ponto alto também. Agora, você pode estar fechando aqui, ó. Pode pular duas correntinhas e vir aqui nesse mesmo espaço, está fechando com um ponto baixo. Esticou aqui e fecha com um ponto baixo. Só você cortar a pontinha da linha e está arrematando. Puxa aí pra cá e aperta assim. Vira do lado avesso. Coloca a linha aqui, ó. Puxa pra cá. E puxa novamente. Prontinho. Apertou aqui? Agora, você vai fechar. Corta bem a pontinha. E já está pronto aí o nosso bico de crochê. Fácil e rápido de fazer. Ó, eu fiz com essa cor azul. Ficou bem bonita. Você pode combinar aí com o seu paninho de prato. A cor do seu paninho de prato pode ser a mesma cor da linha. Fica bem bonito. Muito obrigada a você que me acompanha. Eu sempre vou trazer novidade no canal. E até a próxima videoaula. Valeu mesmo, gente. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.